Conselho espiritual, tarô, olha aí minha irmã, vai ter êxito naquilo que você tem colocado nas mãos da espiritualidade, olha aí que coisa boa, é importante nós termos uma orientação, né? Porque eles estarão sempre do nosso lado, por mais difícil, minha irmã, que as coisas estejam, por mais difíceis e a gente fica naquela esperança, vai acontecer? E a espiritualidade fala pra você, não perca a esperança, vai acontecer minha irmã, você não precisa ver, você tem que crer que o sagrado é com você e por você para lhe ajudar naquilo que você precisa. Por isso que é importante de nós recebermos uma orientação e sabermos o que é necessário para nós atingirmos o nosso êxito. E o tarô cigano fala pra você nessa noite, tenha coragem de tomar as decisões necessárias em 2021, viu minha irmã? Tem que ter coragem, porque pra gente conseguir vencer na vida, pra gente ter êxito, nós temos que adotar as ações, mesmo que as outras pessoas acham que não, mas pra você atingir o seu objetivo, é necessário ter coragem para tomar decisões. Peça ao seu sagrado, peça ao seu sagrado, me dê forças para que eu possa, em 2021, adotar as ações necessárias para vencer, para chegar lá. Viu minha irmã? Por isso que é importante receber o conselho espiritual, meditar e aplicar. Porque a espiritualidade está falando pra você, não perca a sua fé, tenha esperança, porque vai ter êxito em tudo aquilo que você tem colocado nas mãos do seu sagrado. Você não precisa ver, você tem que crer que eles são com você e por você. Esse é o nosso conselho espiritual, tarô cigano, Cristina Maria da Silva Jorge, maravilha. Se você não deu seu like, não se esqueça, dê seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, para que assim que eu estiver ao vivo, você receba a notificação e chega na frente, para receber aqui as orientações do nosso Tarô Cigano, Conselho Espiritual Tarô Cigano 2021. Emanuela Mafalda de Oliveira Carvalho. Nossa irmã, Emanuela Mafalda de Oliveira Carvalho. O que o Tarô Cigano tem para você nesta noite? Qual é a previsão para 2021 que o Tarô Cigano estará indo buscar e trazer para você, minha irmã, nesta noite? Esse é o nosso conselho espiritual. Emanuela Mafalda de Oliveira. Minha irmã, é importante de nós estarmos sempre em sintonia, porque eles vão estar trazendo a cada dia mais e mais a felicidade sobre a sua vida. Em 2021, olha essa coisa boa. Você ter uma espiritualidade orientando, minha irmã, os passos que você tem que seguir é muito importante, porque quando a gente segue as orientações, a gente arrebenta. E a espiritualidade em 2021 está aí para lhe ajudar a cada dia mais e mais trazer a felicidade para a sua vida. Porque a mulher, quando é virtuosa, ela é a carta da virtude. A mulher, quando tem a virtude de ser guerreira, de batalhar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, a espiritualidade briga ali juntinho com você. Você dá um passo e a espiritualidade dá dois na sua frente para sempre abrir os caminhos. Por isso que é importante essa conexão com a espiritualidade, essa aproximação com o sagrado. Você dá um passo, eles dão dois na sua frente, para abrir os caminhos. E você arrebentar aí em 2021. Por isso é importante seguir os passos que o sagrado estará lidando, porque o caminho de glória vai surgir na sua vida em 2021. Viu, minha irmã? Estamos juntos. Emanuela Mafalda de Oliveira Carvalho. Siga firme e forte, em sintonia com o sagrado, que eles vão lhe ajudar, você arrebentar e ter a cada dia mais e mais felicidade em 2021. Olha, aqui no nosso, na nossa playlist de banho, tem um banho de axé, maravilhoso. Viu, minha irmã? Olha, chega, assista depois que terminar aqui, vê lá na nossa playlist de banhos, tem um banho energético. Olha, tome esse banho da cabeça aos pés, na medida que a água for caindo, vai pedindo a espiritualidade. Olha, que em 2021, a cada dia mais e mais, possa ser de felicidade, de abertura de caminhos. Viu, minha irmã? Fique firme e forte. Tome esse banho energético que está lá na nossa playlist, que eu mostro direitinho quais são as ervas, tá? Que você pode estar utilizando para fazer esse banho. E olha, felicidade em 2021. Siga o sagrado, eles são por você e com você. Maravilha, nossa irmã Emanuela Mafalda de Oliveira Carvalho. Marina Nascimento Ferreira. Previsão Tarô Cigano 2021. É o nosso conselho espiritual Tarô Cigano. Maravilha. Marina Nascimento Ferreira. O que o Tarô Cigano tem para você hoje? Minha irmã, a gente, para vencer na vida, nós temos que guardar segredo, viu, minha irmã? Olha aí, o Tarô Cigano lhe orientando, te dando um conselho espiritual para que você guarde segredo nas suas ações, naquilo que você tem planejado, tá? Para 2021. Porque nem todas as pessoas conseguem entender que a pessoa para estar onde está lutou muito. As pessoas muitas das vezes querem estar, mas não estão dispostas a pagar o preço para estar lá. Então, para você conquistar, minha irmã, cada dia mais e mais tudo aquilo que você tem conversado com a espiritualidade, guarde segredo, converse você e o sagrado, porque eles estão do teu lado para lhe ajudar. Porque tem muita gente invejosa que fala que é amigo, na sua frente é uma coisa e por trás é outra. E você fala que quer crescer, mas está ali por trás, ah, isso não é para ela, isso é para outra pessoa. E isso, minha irmã, olha, quando a gente não guarda segredos, acaba tendo perdas na nossa vida. E não é isso que a espiritualidade quer para você. Eles estão lhe orientando para que você guarde segredo, para que não haja perda. Porque a espiritualidade quer que em 2021 você arrebente. Por isso que é importante nós termos uma orientação espiritual. A gente tem que, olha, ouvir, meditar e aplicar. Colocar em prática, em prática os ensinamentos, as orientações, os conselhos. Nós estamos aqui para lhe ajudar, juntamente com a sua espiritualidade, para você arrebentar em 2021. Então, vamos seguir os conselhos que eles estão falando. E aí, minha irmã, aguarde. Olha aí o mensageiro. E aguarde a mensagem. E aguarde tudo aquilo que o sagrado tem preparado para você em 2021. Siga essas orientações. Siga esse passo a passo rumo ao sagrado, porque eles têm muitas coisas para você em 2021. Viu, minha irmã? Estamos juntos. Maravilha. Conselho espiritual. Tarô cigano. Essa é a nossa previsão do tarô para 2021, para a sua vida. A gente está habilitada.